Não olha no espelho, tá me dando dó te ver desse jeito Na mão uma dose, na boca um cigarro Seus olhos vermelhos, seu rosto molhado Tá até parecendo que traiu alguém, talvez E se arrependeu, mas é tarde demais Não sei mais Em todo caso, desculpa o sarcasmo Será que tá faltando o que aí? Será que é meu colo que te faz dormir? Ou será que é o meu jeito bobo que te faz sorrir? Será que o problema é a falta de mim? Você deve ser Será que tá faltando o que aí?